Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e vamos aqui pra mais uma jogatina de Fortnite sempre procurando a vitória solo aqui no Battle Royale, né? Mas antes disso, vamos trocar a skin, porque apesar de eu ter pontos aqui já pra ter comprado algumas páginas pra frente, eu gosto de ir jogando com uma skin bem de boas passar um tempo com ela pra ver se realmente eu gosto ou não pra depois mudar, né? Então vamos pegar aqui, ó, resgatar tudo Firmeza total, aí a gente vem aqui no vestiário e vamos jogar com a skin do Joey E aí, será que eu coloco essa mochila dele aqui? Acho que não, né? Mochila da bananinha é mais da hora, né mano? Porque macaco come banana, tá ligado? Olha só essa ferramenta de colheita do Joey Ele não tem glider, eu acho que ele não tem glider, hein? Então vamos usar esse daqui, né? Eu não usei esse glider aqui da vitória até agora Olha isso, inversão, luz e trevas Ah, firmeza total Vamos colocar aqui Por enquanto é só isso, mas antes da gente ir pra gameplay Se você for comprar alguma coisa na loja, por favor, me apoie aqui, ó Rafa traço macaco, firmeza? Primeiro de tudo, vamos achar um drop aqui bem bacana Eu escutei falar que um dos melhores drops do game nessa temporada é aqui, ó Nessa base da OI, perto do Pântano Gloop Eu acho que eu não vou dropar bem não, hein? Não sei porquê, mas eu tô com a impressão Deixa eu ligar aqui o feed Porque aí a gente consegue ver os nomes exóticos que tem ali Ih, tá desligado o nome dos jogadores Então a gente não vai conseguir ver muitos nomes exóticos nessa partida, hein? Será que tem alguém dropando comigo? Eu acho que tem, eu não consigo Nossa, eu tô com o HUD de todos lados Vem pra cá, vem pra cá Eu fiz aqueles vídeos dos desafios e eu esqueci de voltar o HUD, mano Deixa eu tentar voltar o HUD Reticula, vida, recurso, estatísticas não, informação, notificação E é isso, hein? Os meus inimigos ali agora, eu acho que eles vão estar com um shield já, né? Boa, 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 moleque Boa, moleque Será que tem mais alguém ali? Tomara que ele tenha matado o outro maluco que tava aqui, né? Aparentemente o cara não sabia que tinha esse baú aqui Eu acho que eu vou levar essa sniper comigo Mas eu vou levar aquele rifle ali da OI Porque a gente tem que fazer o último desafio que ficou faltando, né? O camarada que a gente matou ali já tinha eliminado o outro Manolo, hein? Arrumar o loot aqui Tem gente trocando tiro aqui E aí, guys? Vocês estão vendo alguma coisa? Eu não tô vendo ninguém Eita! Boa, boa, boa Nossa, o cara apareceu do nada Não deu nem tempo de reação praticamente Tem que farmar a gente Opa, opa Vamos lá buscar Será que dá pra buscar? Estão trocando tiro ali Vamos pegar o Ray Cadê o cara? Eita, eita, eita Cadê o cara? Cadê o cara? Mano Sai daqui Cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o cara? Tô em choque, gente Boa, 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 boa Meu Deus do céu E agora o que eu faço? O que eu faço? Vou me dar isso aqui Vamos já consumir isso aqui Tá, beleza Agora eu preciso de um carro pra sair daqui, gente Um caminhão, caminhão, caminhão dá, hein Vamos que dá Tomara que ninguém tenha destruído o caminhão ali da frente Já pegaram o caminhão aqui da frente Eu tenho que ir pra lá Nossa senhora, onde eu vim parar? Consigo encontrar healing por aqui? Ali embaixo tem uns cogumelos, né? Será que vale a pena ir lá pegar? Opa, tem coisa sendo construída ali Eu tô com um life muito pequeno, guys Safe já começou a andar E eu tô na situação aqui Zoada, zoada Vamos, vambora, 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 vambora Eu não sei, eu não sei Tinha um carinha ali Tomara que ele não me veja Porque senão eu tô ferrado Se ele me acertar O mim aqui vai ser lamentável Disco voador ali na frente Mano, veio Pelo menos numa datadura Olha, tem alguém ali, ó O cara não sabe onde é que eu tô Meu Deus do céu Isso Toma dano de queda O cara me viu Cadê o cara? Mano, eu não vi onde é que tá o cara, velho Eu me abalei Sempre começou a se mexer Mais uma vez aqui Vamos cair no primeiro drop então, hein? Mostrar que nós é brabo Hot drop ali A gente vai cair aqui, ó Doca desleixada, hein? Será que vai dar pra cair ali? Será que tá muito longe? Vamos cair pelo menos dentro do galpão aqui Parafuso ali A gente não quer parafuso Vamos pegar logo essa 12 aqui Algo me diz que eu deveria Estão trocando muito tiro pra lá Deixa eu encher os meus 200 de life aqui Tem cara aqui, ó Onde é que tá o cara daqui? Boa Boa, 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 boa Vamos levar essa sniper aqui Só pra ninguém usar ela contra a gente, né? Aparentemente sobrevivemos até agora, hein? Opa, tem alguém trocando tiro ali Que a gente já olhou Tem nego trocando tiro lá pra aqueles lados Vou ter que ir de caminhão pra lá Tem 20 segundos ainda Mas eu não quero me arriscar A gasolina já tá acabando Eu não acredito nisso Será que o pessoal tava trocando tiro aqui Em carros compactados? Tem construção ali, hein? Nenhuma alma Não vou ficar perdendo muito tempo aqui, não Eu vou dar uma farmada aqui E continuar seguindo o meu caminho Porque eu não quero ficar preso No meio da tempestade Vambora Telefone aqui pra ganhar ouro Bora? O que eu faço? Consuma itens de coleta, tá? Não tenho nenhum item de coleta Mas um dia eu vou ter Eita, eita Onde é que tá? Mano E aí, será que o cara vai... O cara deve tá ruxando, né? Toma Ah, não Ah, moleque Isso aí Vem Vem ruxando com tudo que você tem Venha Ruxa Ruxa com tudo que você tem, moleque Não contava que eu tinha uma sniper igual, né? Não contava Eu tô ligado Eu tô ligado Quando ele tomou o tiro Ele deve ter ficado num desespero Ih, mano E agora? Como é que eu passo aqui? Bora, 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 bora Dá pra farmar aqui, hein? Box aqui Esse som que essas partes aqui dos ET faz Mano, é muito sinistro, né? Ah, meu Deus do céu Tô tomando dano Eu não acredito que eu tomei dano Tomei dois de dano Mas não era pra ter tomado nada Nossa, tá muito longe a safe Muito longe Eu vou andando, hein? Eu vou andando, hein? Se eu encontrar alguém Vai tomar snipada daquele jeito Será que dá pra dar umas nadadinhas aqui? Tem correnteza essa água? Não, tá de boa Aqui não dá pra nadar mais, não A gente não tá nem na metade do caminho ainda Tem jump, tem jump Tem que lembrar que tem jump Uma das poucas vezes Que eu passo no meio do mapa Assim, numa partida normal Sei lá, dá mó medo, né? Ficar bem aqui, ó No centrão do mapa Sem proteção nenhuma Eu não sei se é uma boa ideia Deixar de levar a submachine Pra levar essa M4 Mas Ninguém tá trocando tiro Cadê o pessoal? Normalmente sempre tem gente aqui Distrito decrépito Estranho, hein? 20 nego no lobby Ninguém tá trocando tiro De shield Eu não posso reclamar da minha vida Não achamos nenhuma lhama Até agora também Será que tem alguém nessa moita? Opa Opa Disco voador ali é player, hein? Tem gente dando tiro também embaixo? Nego vindo de carro Nego dando tiro ali Ah, agora começou a aparecer Todo mundo Vamos pegar esses caras daqui, ó Eita Olha eu fazendo que nem o outro cara ali Não, aí não, né? Cadê o cara? Eu tô com medo de ser sanduichado Eu não sei não Não sei o que eu faço Eu vou vazar Eu vou vazar Eita Tô tomando rasgo Mas tudo bem O cara me vê ali De disco voador Ele vai destruir minha build Se eu fizer uma build aqui, hein? Tá tudo bem Porque eu tenho shieldão Opa Boa Boa Mano Mano, eu pensei que o cara ia me matar ainda, velho Eu falei Mano, eu não acredito que ele perdeu o shield já numa snipada E vai me pegar ainda Nossa, olha quem tá aqui Chega aí, caça O cara tá ali, né, ó Não tô vendo ninguém ali, hein? Será que pra lá No loot do cara tem Tem life? Olha onde tem uma vítima ali Agora o disco voador vai vir em mim E agora? Eita Eita Boa, boa Mano, tem muito nego vivo ainda Cadê o outro? Eita Cadê o cara? Cadê o cara? Eita Ah, não Eu não acredito que eu morri desse jeito Eu tava apertando o botão de construir a parede aquela hora E não tava construindo Eu tinha peça Eu acho Mas é, isso aí, gente Então eu vou nessa Não esquece de deixar o joinha no vídeo Tamo junto demais Se inscreve Ativa o sininho E usa o meu código Firmeza Rafa Atrás do Macaco É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis